O acidente aconteceu na avenida Pedro I, próxima à estação Pampulha do Move. De acordo com a polícia, dois motociclistas seguiam no sentido centro-bairro quando foram surpreendidos por um carro em alta velocidade. O veículo atingiu a traseira de uma das motos e o condutor dela, Fábio Moringa Marano, de 20 anos, foi arremessado na pista. O motorista do Veloster perdeu o controle da direção e foi parar no canteiro central. O segundo motociclista não foi atingido e contou que o condutor do carro fugiu sem prestar socorro, mas foi detido pouco à frente por um policial que também passava por aqui no momento do acidente. No Detran, Christian Souza Almeida, de 39 anos, não quis gravar a entrevista. Segundo a delegada, ele se recusou a passar pelo teste do bafômetro, mas aguardava para fazer exames no IML, já que apresentava sinais de embriaguez. Ele falou o horário do fato muito divergente do oral da ocorrência. Quando ele foi falar que o motorista foi arrogante, aparentava realmente estar embriagado, e falou um monte de grosseria e saiu, pegou a moça e saiu andando, saiu do local do fato. O empresário, que estava sem os documentos dele e os do carro, foi preso por omissão de socorro e seria encaminhado a um presídio, já que teve a fiança negada pela polícia. O motivo? Christian é reincidente. Tem 37 pontos na carteira, além de passagens por ameaça e porte ilegal de arma. Ele tem outras ocorrências, né? Isso não implica a vida dele, mas a gente vê o perfil da pessoa, ameaças, ele porte de arma. Então, a pessoa que se diz que é trabalhador, mas tem um perfil totalmente incoerente com o que ele fala. A multa, que era R$ 1.900, vai ser dobrada, porque também ele está sendo reincidente com relação a isso. E agora ele vai ter a carteira cassada. O motoqueiro já recebeu alta.